Olá, eu sou Camila, nutricionista, especialista em fisiologia do exercício, mestre e doutora em fisiologia humana pela Universidade de São Paulo. Hoje a nossa aula vai ser sobre a alotriofagia, um tipo de transtorno alimentar caracterizado pela ingestão de substâncias não nutritivas. Então, o que seriam os transtornos alimentares? São doenças psiquiátricas caracterizadas por perturbações muito graves da conduta alimentar e que se estendem por longos períodos. Geralmente, esses indivíduos têm uma preocupação excessiva com o peso e com a forma corporal. Então, esses transtornos estão altamente associados a distorções da imagem corporal, que é como o indivíduo se vê e como ele vê os outros, sua percepção de forma e tamanho corporais. Geralmente, os indivíduos que desenvolvem transtornos alimentares, eles têm um comportamento de dieta restritiva e alguns métodos inapropriados para alcançar o corpo idealizado. Então, muitas vezes, estão presentes comportamentos de restrição alimentar, alternados com compulsão alimentar, presença e ou ausência de métodos compensatórios para evitar, de qualquer maneira, o ganho de peso, como o uso de laxantes, diuréticos, vômito auto-induzido. Então, a alotriofagia, ela é um transtorno alimentar caracterizado pela ingestão de substâncias não nutritivas. Ela pode ser identificada ou definida, ou ainda, sua nomenclatura varia muito na literatura. Ela pode ser conhecida como síndrome de pica ou transtorno de pica, picacismo e ainda pica malácia. Então, como eu disse, é a ingestão persistente de substâncias não nutritivas, bizarras e em grandes quantidades. Esses indivíduos, além de ingerirem essas substâncias estranhas, essa ingestão, ela é feita de maneira compulsiva. Quais são, então, os principais fatores de risco para o surgimento do comportamento de pica? Profundas mudanças corporais presentes na puberdade ou na gravidez, onde, por exemplo, o indivíduo, ele deixa de ter aquele corpo, no caso da puberdade, aquele corpo infantil e adquire os caracteres sexuais secundários ou ainda durante a gestação, onde o ganho de peso pode levar a uma distorção da imagem corporal, tornando os indivíduos mais predispostos ao desenvolvimento de transtornos alimentares diversos, dentre eles a lotoriofagia. Então, mudanças significativas e críticas relacionadas ao peso corporal são fatores de risco para o desenvolvimento desse transtorno. O transtorno, ele é bem conhecido em crianças, principalmente crianças na fase oral, onde a descoberta e a interação com o mundo acontece através da boca. Então, essas crianças, elas levam todos os tipos de objetos e substâncias que elas entram em contato diretamente na boca. Geralmente, esse comportamento visto na fase oral das crianças, ele é eliminado conforme a criança cresce e, na verdade, ele vai trazer poucos efeitos colaterais quando eliminado. Porém, alguns fatores culturais fazem com que a lotoriofagia persista, mesmo na idade adulta, onde o consumo de substâncias específicas como, por exemplo, terra e argila é um componente totalmente enraizado na cultura de alguns povos. Então, a lotoriofagia, ela tem sido descrita desde o século V a.C. foi descrita já por Aristóteles e Hipócrates. Ela era associada muito ao alívio dos sintomas gestacionais, principalmente iniciado no 40º dia da gestação. O primeiro caso desse tipo de transtorno documentado vem da época da Constantinopla, onde uma gestante ingeria terra e isso foi descrito pelo Aetios, o médico da Constantinopla. Isso era muito bem condicionado ao alívio dos sintomas gestacionais, como náuseas, enjôos, vômitos. No século X, Avicena, que seria o príncipe dos médicos, ele relacionou deficiências nutricionais a lotoriofagia, onde alguns déficits de alguns nutrientes levariam ao desenvolvimento desse comportamento, já que o indivíduo ingerindo, por exemplo, ferro embebido no vinho levaria a sanar sua deficiência nutricional de ferro. Já no século XVIII, o sultão do Império Otomano disseminou o seu costume de comer argila entre os europeus. Por se tratar de um indivíduo com uma posição social privilegiada, ele colocava como essa prática como se fosse uma prática saudável e os europeus assimilaram a prática dando a ela uma importância social, inclusive. Não existe muito bem um consenso sobre a origem da lotoriofagia. Ela é, na verdade, de origem multifatorial. É uma prevalência difícil de determinar, já que, muitas vezes, esse hábito ele é mantido de forma secreta. Raramente o hábito de ingerir substâncias estranhas ele é relatado, por exemplo, em consultas psicológicas ou em atendimentos médicos. O indivíduo geralmente só vai ser diagnosticado quando ele tiver um efeito colateral dessa prática que necessite de um tratamento mais aprofundado e a procura pelo acompanhamento médico. Muitos, então, são os fatores associados. Então, fatores psicológicos, fatores econômicos, culturais, sociais, religiosos, biológicos, comportamentais, nutricionais, ambientais e sensoriais. É comum a ocorrência da alotriofagia, por exemplo, em indivíduos com transtornos mentais. É bastante comum, tanto na idade adulta quanto na infância. Com relação às questões culturais, como eu falei anteriormente, algumas, algumas sociedades, algumas tribos, principalmente na África, relacionam o consumo de principalmente argila e terra, a melhora da reprodução, a fertilidade. Então, são fatores muito enraizados na cultura de alguns povos. Além disso, fatores religiosos, os próprios fatores biológicos ou nutricionais, já que alguns estudos mostram que algumas carências nutricionais podem favorecer o indivíduo a ingestão de substâncias estranhas. No caso mais das crianças, os fatores sensoriais também são importantes, já que a boca em crianças pequenas é uma forma de contato e de exploração de tudo que é novo no mundo. Então, essa questão sensorial é bastante forte na prática de pica pelas crianças. Os aspectos nutricionais, então, como eu falei, algumas deficiências, elas podem estar mais associadas à prática desses comportamentos. Então, alguns estudos mostram que deficiências de ferro e zinco estão mais associadas à prática de geofagia, que seria o consumo de terra e argila. Acontece que a remissão da geofagia, ela acontece após a suplementação desses nutrientes, confirmando, então, essa teoria de deficiência nutricional e prática de halotriofagia. Segundo as RDAs, em 100 gramas de argila pode-se encontrar 322% das recomendações nutricionais de ferro, 70% de cobre e 43% de manganês. Dessa forma, a gente pode acreditar que o consumo, por exemplo, dessa argila seria super recomendado para os indivíduos. Porém, muitas dessas práticas alimentares bizarras oferecem risco principalmente no caso de terra e argila, porque os indivíduos podem ingerir juntamente com esses nutrientes essenciais alguns nutrientes como metais pesados que vão ter um efeito bem deletério para o organismo. Atualmente, o que a gente vê nos trabalhos é que a anemia ela seria uma consequência do transtorno de pica, não seria a causa, já que a ingestão dos alimentos estranhos e bizarros não supre a deficiência de ferro e muitas vezes o indivíduo ele deixa de consumir uma dieta balanceada para em detrimento dessa dieta e dessa ingestão estranha. A ingestão dessas substâncias não nutritivas também está relacionada ao menor consumo de alimentos fonte de certos nutrientes principalmente os minerais ferro, zinco e manganês. A manifestação da deficiência de ferro ela também leva a uma alteração no paladar então muitas vezes a deficiência de ferro ela gera como causa ela é causa da alotriofagia por reduzir o paladar e o indivíduo ficar essas substâncias estranhas se tornarem mais palatáveis para o indivíduo porém todas essas informações elas são especulações elas não tem muitas evidências científicas com relação aos aspectos culturais eu falei que assim a questão cultural o consumo de certas substâncias estranhas ele é muito enraizado em determinadas culturas existe uma doença folclórica seria um exemplo de culture bound syndrome primeira vez descrita na Grécia antiga em 40 antes de Cristo principalmente em países da África como Quênia Uganda e o Malawi engraçado que nesses locais existem as percepções familiares de que esses comportamentos eles são normais então o comportamento muitas vezes ele é passado de pai para filho e ele realmente permanece nos núcleos familiares porque ele não é tratado como um comportamento inadequado mas sim com um comportamento normal relacionado ao hábito alimentar nessas populações é muito comum mulheres que praticam a geofagia e isso é engraçado porque é um hábito estretamente feminino e está altamente relacionado a fertilidade e reprodução então essas mulheres elas consumiriam essa terra ou argila para aumentar sua fertilidade e terem mais sucesso ainda na reprodução é um hábito muito comum porém é um hábito pessoal onde ele não é discutido com estranhos com membros fora do núcleo familiar isso também faz com que seja difícil o diagnóstico dessa síndrome já que muitas vezes esse comportamento estranho ele é mantido em segredo com relação também aos aspectos culturais existem as crenças já que a ingestão de certas substâncias elas promoveriam a prevenção de vômitos diminuição do inchaço das pernas e contribuiriam para a beleza para o desenvolvimento dos bebês isso principalmente nas grávidas então teria um efeito benéfico contra o desconforto da gestação e ainda um efeito muito positivo sobre o bebê então o bebê ele se desenvolveria muito bem e além de tudo seria muito bonito além disso existe a prática nesses países também de acalmar os bebês com argila no lugar da chupeta a gente sabe que os bebês eles têm uma necessidade constante de sucção e essa sucção ela inclusive acalma ou eles vão sugar o seio da mãe ou eles vão sugar uma chupeta uma madeira ou o dedo essa necessidade de sucção nessas populações ela é controlada com o consumo de argila então na verdade a prática da alotriofagia ela é estimulada já nos bebês então provavelmente a mãe já fazia essa prática desde que era criança continua na fase adulta fez a prática durante a gestação pra prevenção do desconforto da gravidez e assim que a criança nasce ela já introduz esse comportamento alimentar estranho no bebê então realmente é um comportamento que passa de geração pra geração as crianças geralmente elas absorvem esse hábito muito rápido e em alguns casos o hábito ele é abandonado durante a adolescência e vai retornar principalmente durante a gestação pra de novo prevenir os desconfortos e aí começa um novo ciclo a criança que nasce é introduzida na prática nessa prática alimentar bizarra e por aí vai no Malawi é bem comum a gestação incluir o consumo de substâncias mais estranhas substâncias não usuais outros aspectos que também são envolvidos estão relacionados na etiologia da alotreofagia serão os aspectos religiosos e sociais existe a crença de alguns indivíduos que adoram a Virgem de Guadalupe onde gestantes deveriam ingerir os santinhos da Virgem a imagem da Virgem de Guadalupe em barro e dessa forma os bebês seriam abençoados por outro lado um aspecto social seria que a alotreofagia em crianças ela estaria associada principalmente a uma indiferença ou má supervisão dos pais muitos pais observam esse comportamento nos filhos mas não dão importância então não é feito nenhum tipo de tentativa de remoção do hábito faz com que o hábito se perpetue mais ainda a injeção então ela é menos prezada ou ainda associada a dentição a criança está ingerindo tais e tais substâncias para tentar aliviar o incômodo da dentição na África é muito comum o consumo dessas substâncias estranhas a pica malácia ela está presente em até 70% de alguns países como Quênia por exemplo os aspectos econômicos eles também têm um peso importante a geofagia ela está associada ao maior ingestão de terra e argila ela está associada a períodos e regiões de fome em virtude do seu efeito de saciedade e isso só reforça o maior número de casos desse comportamento no continente africano já que é um lugar onde a pobreza é extrema grande parte da população é desnutrida não tem acesso a nenhum tipo de alimento e passa a consumir outras substâncias substâncias não usuais a fim de manter a saciedade então isso é muito frequente na África um outro público que também pode consumir bastante substância estranha são crianças institucionalizadas principalmente com deficiência mental ou algum problema de cognição baixo índice de cognição e capacidade de comunicação essas crianças geralmente estendem essa prática no decorrer da vida até a idade adulta tanto que indivíduos com retardo mental os adultos principalmente também institucionalizados eles apresentam uma grande prevalência de pica malácia principalmente de coprofagia os aspectos sensoriais que envolvem essa prática se relacionam por exemplo a gestante ela tem alteração nas características sensoriais certo? durante esse período de gestação ela fica com o olfato muito mais aguçado e ela pode ter uma perversão do apetite ou seja ela vai ter desejo por substâncias ou alimentos que normalmente não estando gestante ela não consumiria então é bastante comum a ingestão de gelo de amido de grãos crus e algumas preferências alimentares que vão atenuar o aspecto bizarro ainda desse hábito é é Transcrição e Legendas Pedro Negri